Salve, salve galerinha, estamos juntos Para mais um vídeo Acabou agora pouco Atlético 2, Palmeiras 0 Perdemos o confronto direto Pela liderança e agora o Atlético Abriu 5 pontos Uma pontuação razoável É uma distância razoável Que o Atlético abre, a gente ainda pode perder Posição para o Fortaleza que pega o Santos Dentro de casa Acho até que é bem possível o Fortaleza vencer E a gente cair para terceiro Vamos lá O Abel mudou um pouco o time Esse acho que era o grande desafio para a Palmeiras e Atlético Como enfrentar um adversário Direto na briga pelo título Com intensidade, sabendo que na semana que vem Você tem um compromisso que é Talvez o mais importante da temporada até o momento Para as duas equipes, que é se manter vivo Passar para a semifinal de Libertadores Pode ser que esse confronto aconteça Lá na frente, caso o Palmeiras e Atlético passe A gente vai se enfrentar de novo Então a escalação está aí, concordei com a escalação Era bem perto do que a TV Alviverde tinha planejado Do que a gente tinha conversado Gabriel Menino jogando na direita Todo mundo queria ver O Piqueires estreou de fato Finalmente O ataque eu tinha feito algumas mudanças Mas enfim Gostei da escalação Acho que não teve problema A escalação estava ok E quando começou o jogo também Eu vou ser sincero Eu já esperava uma pressão do Atlético Um volume ofensivo maior O Atlético é um time que se manda Mas eu tinha a sensação nítida De que a pressão que o Atlético estava causando Mais posse de bola Mais chegadas Não estavam trazendo aquele perigo De você olhar e falar Puta cara, olha esse jogo aqui Vai ser difícil Até o Palmeiras quando saia E saia com velocidade É fato que a gente não acertou Nenhum contra-ataque Até pelo menos nos 30 do segundo tempo Mas eu via espaço Eu via que a estratégia ali estava armada E que poderia dar certo Caso a gente tivesse mais capricho Caso a gente tivesse mais cuidado Com a bola nos pés Não tivemos O Atlético seguiu ali melhor Seguiu atacando Mas também não foi aquele volume O Everton não precisou Trabalhar tanto Não teve Tiveram algumas bolas Pererecando ali na área De um jeito mais perigoso Mas eu acho que Era o esperado Acho que estava dentro Do roteiro aí do jogo O que acontece E que aí pra mim muda tudo É que por volta ali dos Dos 30 minutos O PK toma o segundo cartão amarelo E cara Agora eu vou fazer um parênteses Que na boa Se você não acompanha o meu trampo Você é atleticano Quer vir falar que é choro Cacete Na moral Fala Foda-se Só que mano Se você conhece aqui Se você acompanha O que eu faço aqui na TV Alviverde Você vai entender que Eu raramente falo de arbitragem Raramente falo de arbitragem Não gosto do assunto Porque eu entendo que Em algum momento Seu time é beneficiado Em outro Seu time é prejudicado E também Muitas vezes eu não gosto De colocar culpa de derrota Em arbitragem Claro que não E até quando É a favor do Palmeiras Várias vezes Aconteceu o lance de VAR Que eu vim aqui E falei Mano A gente foi beneficiado Isso não foi pena Isso não foi falta Isso não era pra expulsão Eu falo Eu tenho que ser o mais sincero possível Mas eu acho que hoje O árbitro Foi desastroso Desde o começo do jogo Tudo que acontecia Contra o Atlético Era falta Chegou perto Era falta Estava irritando já Os jogadores do Palmeiras O Abel Inclusive ele reclama E toma um cartão amarelo Também No começo do jogo E aí Esse Esse cartão Que o PK tomou Cara É um absurdo O negócio desse Porque Vai ele e o Jair Eles vão pra dividir a bola O PK vem pra chutar E quando Ele percebe Que o Que o Jair Tá à frente dele Que vai pegar a bola O PK tira o pé Isso é claro E quando ele Bota o pé no chão O pé de apoio Escorrega Então ele escorrega Ao atingir O jogador do Atlético É pra cartão Não velho É uma falta Onde o jogador Fez de tudo Pra não atingir O adversário Fez de tudo Aconteceu a falta Porque ele escorregou Então assim Marcar a falta De fato Eu acho que ok Foi falta Beleza Agora Você vai dar O segundo Amarelo Pro jogador No lance Desse Sabendo que Ele já tem Cartão Que ele vai Ser expulso Olha o tamanho Do prejuízo É um prejuízo Gigante Se for essa Interpretação Por que a gente Não olha pro lance Do Savarino Quando o Everton Foi disputar a bola Com ele Que ele chuta A cara do Everton Beleza Ele pegou primeiro Na bola Mas chutou a cara Do Everton Não teve intenção Não Mas é a mesma história Ué É a mesma história O PK foi chutar Viu que o cara Chegou Tirou o pé Escorregou E fez a falta O Savarino Tocou a bola E chutou a cara Do Everton Então tipo É meio ridículo Esse lance Sabe A minha interpretação A minha comparação Também pode ter sido ridícula Porque eu tô puto da vida Então nem sei O que eu tô falando Direito aqui Mas cara É Eu acho que diretamente O árbitro Acaba interferindo no jogo Já seria um jogo difícil 11 contra 11 E provável Que o Palmeiras perdesse Poderia perder O Atlético tem aí O seu valor E jogando em casa É um time É um time muito forte Não teria problema Se tivesse perdido Na bola Eu estaria aqui Falando de outra situação Mas cara Não tem como não dizer Que esse Que esse juiz Acabou com o jogo E aí depois Ele expulsa o Abel E vamos fazer Um outro parênteses aqui O Abel tomou Seu cartão De número 17 Foram Acho que 14 Amarelos E 3 vermelhos Tá errado também Eu já falei aqui Várias vezes Que o Abel É o comandante do time Por mais que ele fique puto Ele tem que ser Um cara mais tranquilo Porque Ele tem jogadores A comandar E esse destempero dele Também destempera o time Isso é fato Eu já falei aqui Várias vezes Que tá errado Só o Abel Precisa melhorar Agora Ninguém tem sangue de barato E eu falei Que eu não vou julgar Porque se eu tivesse em campo Eu acho que nem expulso seria Eu ia sair de camburão Eu ia preso Porque eu ia dar um carrinho Por trás Nesse juízo Eu ia dar uma cotovelada Alguma coisa eu ia fazer Que eu ia ser expulso Ia ser preso Ia ficar Puxar 5 anos de cana Aí Fácil Fácil Então hoje Exclusivamente Eu não vou Julgar Essa expulsão do Abel Nem a do Martins Nem a de Sei lá se teve mais expulso ou não Sei que foi um festival De cartão vermelho E aí Cara A gente perdeu o PK Que na minha opinião Era o cara que tava dando certo No meio campo O Danilo não jogou tão bem O Scarpa Não conseguiu aparecer O PK tava bem Na minha opinião Tava combatendo o legal No meio campo Tava saindo bem Pro jogo também E aí A partir do momento Que ele é expulso Fora O abalo emocional Da expulsão E tudo mais O Abel expulso Todo mundo expulso ali A gente tomou um gol ainda Antes de acabar o primeiro tempo Aquele gol não podia ter saído De jeito nenhum Por mais que Tá todo mundo Puto da vida ali Aquele gol não podia ter saído Um gol pela esquerda O Atlético Ele começa atacando Pela direita Pelo lado ali Muito pelo lado do Piqueires E não conseguiu achar nada Porque o Piqueires fez Uma ótima partida defensiva Ele não apoiou É verdade Ele não pisou na área Ele não foi a linha de fundo E aí eu não sei porquê Tem que perguntar Pro Abel Pra comissão técnica Se ele já se disse Um jogador ofensivo Ele praticamente Não participou do ataque Acho que foi estratégia do time Mas defensivamente Ele jogou muito bem Os caras O próprio Savarino ali Teve um ou outro lance Ali de vantagem Mas no geral O Atlético não conseguiu Se criar por lá Já pela esquerda O Gabriel Menino Deu todo o espaço Que o Arana precisava E pra mim O Atlético tem o Hulk Tem o Nátio Mas o cara que pra mim É foda desse Atlético Que eu queria muito No Palmeiras É o Arana Porque esse moleque É disparado O melhor lateral esquerdo Do Brasil E mostrou isso hoje Levou pra linha de fundo Não tinha marcação De ninguém Cruzou Savarino pegou lá No segundo pau Aí talvez tenha sido O lance que o Savarino Ganhou do Piqueireço Que ele consegue antecipar Mas também eu acho Que vai mais mérito Do atacante Então ali A gente deixou O Arana livre Ele foi lá Deitou E beleza E o segundo gol Foi a mesma coisa De novo Arana Cruzamento Da esquerda Bola passe Encontra o Savarino ali No segundo pau Então os dois lances Acabaram sendo iguais Aqui uma bola foi por baixo Outra bola foi por cima Eu acho que o Gabriel Menino Fez uma partida desastrosa Hoje foi muito mal Foi muito mal E aí a gente consegue entender Talvez por que o Abel Ainda opte pelo Marcos Rocha É verdade que o Que o menino Já fez partidas boas Pela direita Já fez Não estou dizendo aqui Que ele não presta Que ele não serve mais Só que talvez realmente No momento É melhor continuar Com o Marcos Rocha Porque o menino Fez um jogo horroroso Hoje você não vai Colocar ele contra o São Paulo Pelo amor de Deus Vai de Rocha E sei lá Vai de Piqueireza Renan Já nem sei mais O que é melhor também Agora o fato Dessa expulsão Foi tão esdrúxulo E mexeu tanto com o jogo Que até Mauro César O Mauro César Que a gente conhece Que é um desafeto De grande parte Da torcida do Palmeiras A expulsão do Patrick Foi A expulsão do Patrick Por um choque derivado De um escorregão Foi mais um desses Absurdos A arbitragem brasileira A gloriosa central do apito Como sempre Não se posiciona E raramente critica A decisão do árbitro De serviço ao futebol Tá falando aí Da central do apito Do Sport TV Eu não assisti o jogo Com volume Porque pra mim Não interessa O que esses caras Estão falando Porque em termos Eu concordo aí Com o Mauro São análises ridículas De novo Eu não vi o que eles falaram Mas na grande maioria Essas análises São uma porcaria E o VAR também Precisa se rever Esse protocolo do VAR Porque tem um monte De jogada Que é preponderante Que acontece dentro do jogo Que muda o resultado De uma partida E o VAR não pode Interferir por conta Do protocolo O protocolo é ridículo Porque os árbitros São mais ridículos ainda Então A arbitragem brasileira Ela tá um negócio Assim Que cara Hoje é a gente Que tá puto aqui Hoje é a gente Que tá reclamando Semana passada Era a torcida De São Paulo Amanhã é a torcida De outro time E por aí vai O Gabigol também Tava reclamando Na semana passada E nada muda Nada muda Nada muda Continua cada vez pior Continua cada vez Mais ridículo Agora O Atlético Sei lá também Tem nada a ver com isso Aí fez o seu jogo Ganhou Ganhou de forma merecida Como eu falei Talvez ganhasse até Se tivesse 11 contra 11 Mas não tem como não dizer Que esse fator aí Prejudicou demais O andamento da partida Dentro do Campeonato Brasileiro Nosso rendimento Tá horrível Eu acho que Empatar com São Paulo Até Não é problema O problema foi a forma Como jogou Foi ridícula A derrota contra o Fortaleza Foi ridícula Hoje eu acho Que ainda dou um crédito Por tudo que aconteceu É difícil analisar Mas dentro do Campeonato Brasileiro A gente tá tendo realmente Um desempenho Horroroso Aí vão falar Você tá passando pano Pro Abel Ah porque o Abel Fora não sei o que Rapaziada Se existe Só dentro da nossa torcida Dois pontos A gente nunca pode Estar no centro E entender Que o treinador Vai acertar e errar Que os jogadores Vão acertar e errar Se a gente não tem Essa análise De falar Pô hoje foi bem Não Hoje foi mal Hoje foi bem Hoje foi mal Se é assim Ganha serve Perde não serve E se você concorda Com o treinador Você é passapano Se você não concorda Você é amendoim Se essa polarização Extrema E a gente não pode Encontrar nada No meio disso Eu já tô falando Que meu posicionamento É passapano Tá bom Então beleza Se você não suporta Ouvir uma opinião contrária Nem precisa comentar Nem precisa assistir Nem precisa seguir Porque até o momento Eu vou continuar defendendo O Abel Sabendo que tem momentos Que ele erra E eu falei Contra o Fortaleza Que a derrota Foi na conta dele A culpa da derrota Foi dele Agora Hoje eu não acho Aí pode falar Mas mexeu errado Mas não sei o que Tá galera Já tinha ido pro brejo Todo mundo sabe Que quando tomou O primeiro gol Já tinha ido pro brejo Aqui estão as notas Eu nem Peço desculpa aí também Por essas notas Porque eu nem sei O que eu tô colocando aqui Como eu falei Eu tô puto da vida O Everton pra mim Nota 5 Eu acho que Sinceramente Ele teve uma Pequena falha No segundo gol Ele cai lento E a bola passa por ele Eu fiquei em dúvida Porque eu queria entender Em qual momento O Savarino tocou na bola Se foi no momento Que o Everton tava Pra pegar a bola Ou se foi antes Aliás Isso foi depois E parece que realmente Foi depois Então o Everton Cai devagar Ele deixa a bola Passar por ele E o Savarino faz o gol Depois ele ainda Toma aquela porrada Espero que não tenha Acontecido nada Com o Everton Gabriel Menino Pra mim é uma partida Muito ruim Era uma esperança grande Que me decepcionou Felipe Melo e Gomes Razoável aí Pra mim o Piqueires Foi bem Principalmente defensivamente Lá na frente Ele não pôde aparecer muito PK pra mim Foi o dono do meio campo Tava jogando bem Até ter sido expulso Pra mim justamente Danilo E Scarpa Não conseguiram aparecer Não conseguiram desempenhar Nem só por culpa deles Também Verón Quase não apareceu No jogo também Quando apareceu Não conseguiu Muita coisa Wesley e Bigode Razoáveis Danilo Barbosa Tá difícil Desde que se lesionou Aí jogou muito pouco E hoje foi uma partida Abaixo Rony Zé Rafael Aí nota 5 Também Não tem como analisar A mesma coisa O Luan Eu dei uma nota maior Pro Jailson Porque ele ainda conseguiu Fazer algumas defesas E o treinador aí Também eu não Não vou dar nota Porque Comandou o Abel Comandou o Martins Comandou o Castanheira Enfim Pra mim o jogo já tinha Ido pro Beleléu Mas é isso Campeonato Brasileiro A gente tá devendo Ficou bem difícil Aí 5 pontos Tudo bem Tem todo um fim De primeiro turno E ainda um segundo turno Pela frente É claro que dá pra recuperar Mas Vai ter que torcer Pro Atlético oscilar Vai oscilar Sabe Deus E se oscilar A gente vai ter que fazer Uma campanha de recuperação Muito boa Ganhando 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 Engatando Uma sequência de vitórias Vamos ver Vamos ver o que acontece Agora O foco é na terça-feira O foco é Libertadores É isso que nesse momento Importa mais E a nossa atenção Tem que estar lá Tem que se recuperar Emocionalmente Do 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 Da derrota E E fazer um bom jogo Quando São Paulo Mas é isso rapaziada Deixa aí Os comentários Tamo junto Valeu Abraço